Bom, vamos então para o antes... Oi gente, tudo bem? Já cheguei aqui no curva, eu e o Denis estamos ansiosos esperando a Carol, né? E eu tô aqui na câmera? Não, o Ramon tá acompanhando a gente e logo logo a gente vai começar a transformação da Carol, a vencedora da promoção, né? Isso, vamos ver o que vai dar, a gente vai mostrar tudo pra vocês passo a passo, antes, depois... Pois, durante, exato! E ó, eu quero agradecer a Probelly que mandou um kit muito legal pra mim, pro Dani e pra Carol, pra depois manter o tratamento. Obrigado Probelly! E é isso, então vamos que vamos que vocês vão ver tudo. Vambora! Se gostar desse vídeo não se esqueça de dar um gostei, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo por aqui. Vambora! Gente, eu vim pela janela que ela já assinou, então eu vou lá, me surpreender ela, pegar ela no pulo, vim! Oi! Oi! Prazer! Prazer! Tá com vergonha de corral, já tá gravando. Dá um oi lá! Eu falei que eu sou muito bonita. Oi, gente! Claro! Tá pronta ou não? Tô! Nervosa por quê? Eu tô nervosa. Não fique, não fique, que vai ser gostoso, eu juro. Vamos lá? Vamos! Ela tá ficando nervosa, Adriana. Por quê? Por quê? Porque eu amo, eu só tenho dinheiro muito. Eu tô curtindo, eu fiquei muito chafada, é verdade. Eu sou de dinheiro muito, muito mesmo. Ai, que linda, Carol, pode parar que eu vou chorar. Quantos anos você tem, Carol? Bem que parece, né? Pint! Pint é 33! Ai, falando isso, eu trouxe uma coisa pra você, mas eu não tive tempo de embrulhar nem nada. Ai, mas não precisa! Eu vou chorar com essa menina hoje, eu vou conseguir sobreviver até o fim do dia. Não, você tem que jurar que você não vai se importar que eu vou sair embrulhada. Não, já jurei. Já jurei. Ai, que linda, eu amo. Eu achei que você não gostava. Quem não ama? Ai, obrigada. Obrigada. Amor, você também vai gostar, né? Que eu vou ficar cheirosa. Era pra eu não sair no vídeo, mas vou sair. Eu vou gostar, sim. E o que você acha? O que você gostaria? Você viu alguma coisa? Ah, eu vi uma foto na internet. Aí eu queria clarear o meu cabelo aqui. Deixar um tom mais claro que o meu. E as pontas mais claras. Gente, vocês estão agarrados, eu esse. É verdade. Então, quando o Dani prepara, a gente vê que dá uma voltinha, uma relaxa sozinha. Conhecer o lugar. Conhecer aquela boca que estava nervosa, então viemos ouvir o barulhinho da água. Passarinho, aguinha, paros. Errei, snap. Errei. Vai começar. Vai começar. Já começou. Foi no curma ou foi na sala de casa, amor? A transformação. É? Uma curma. A gente é um pouquinho louco, mas dá pra aguentar. Louquinho, menino. Então... Dá pra suportar. É. A gente se acha que combina. É que sim, isso é o que eu sempre falo, né? E eu sempre falo isso e a Carol também falou hoje. Que é o quê? Que as pessoas se identificam, as pessoas que me seguem se identificam de alguma forma com a loucura da pessoa, né? Pois é. Então tem que ter uma pitada de louca também pra estar aqui. Se você tá assistindo nesse momento, é porque você... Também é louco. Também tem. Assim como eu, assim como ela, assim como ele. Aqui tem um bando de loucas, loucas, porticórios. Ah, não. Eu sou crentiana. Eu também. Ah, não. Isso. E arregaça o cabelo. Muito bem. A Nilda adora aparecer. Não, eu não gosto de pop, não. Muito não. Não, não se preocupe. Não é pop, a Bíblia. A Nilda adora, né, Nilda? Eu tô dos crentiados. Olha lá, ela vai. Eu também. Ficando com o ciúme do Dani, viu, hoje. Tô ficando com o ciúme do Dani. A Carol que nem quer nem saber de mim hoje. Alguém tem que cuidar de mim. Conta uma piada, então, Nilda. Você sabe quanto é piada? Nossa, é a cara dela. Eu não. Ah, tem uma coisa que a Nilda pode ensinar a gente. Como é que faz pra ser quietinha, Nilda? Fica com a boca fechada. Eu falo, mas eu queria tanto ser quietinha. Eu venho no salão, eu causo, né? Aí eu falo, mas eu queria muito ser quietinha que nem você. Como que faz? Aí ela responde a técnica milenar, maravilhosa de fecha a boca. Simples assim. Me explica uma coisa. Como é que faz pra usar essa lixinha aí pequena? Você consegue? Consigo. Como é que faz pra lixar assim? Lixando. Agora naquele momento você põe a vinheta, teorias da Nilda. Olha essa aí, gente. Que maravilha. Apaixonada. Mais que tudo. Que agora é a hora da hidratação. Que não adianta só ferrar com o cabelo. Tem que deixar... Você tem que hidratar, né? Exatamente. Pois é. Dani ficou, repara. Ah... Linda, linda. Tá linda, linda. Que linda. Isso é ter cabelos brancos, né, Zan? Isso. É isso. Pega, mata aí e come. Super manzinha da Betânia. Olha. Parabéns para mim. Parou com o que foi ontem, parabéns para mim, que é um cabelo de louca. Parabéns para mim, que é um cabelo de louca. Parabéns para mim. mesmo, eu adorei muito essa pessoa é muito linda, maravilhosa eu não aguento, é muita foda é porque é linda, olha isso, gente, eu tô me sentindo eu vou me esconder com essa beleza do meu lado gente, ela é uma pessoa maravilhosa, eu amei fazer um dia com ela também amei, eu quero te agradecer muito, muito, muito pela confiança, por participar do sorteio e principalmente por você representar todas as 50 mil pessoas da nossa família, que cara, eu acho que você é uma representante muito legal, porque a Carol é muito assídua mesmo, tanto no Instagram no YouTube, eu comento mesmo, falo mesmo tem que ser assim, gente se você gosta do canal, você acompanha mesmo e eu falo, se você é louca é porque você é louca, vai ser com ela sério, olha só, eu estou me ajudada você ficou feliz? eu fiquei muito feliz eu tenho que agradecer essa pessoa maravilhosa mas eu não posso também se você desce, amei muito obrigada, foi uma delícia, é verdade eu amei muito bom, obrigada por tudo eu te imagino, eu te agradeço meninas obrigada a Carol por ter vindo e por ter participado obrigada ao Espaço Curma que nos recebeu tão bem se você gostou desse vídeo não se esqueça de dar um joinha se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito e seja muito bem-vindo por aqui muitas beijocas tchau 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 Tchau.